Talula, fala pra mim o que você achou, é a primeira vez que você veio em Belém ou não? Primeira vez, menina. Gostou da cidade? Nossa, fiquei surpresa. Infelizmente não deu tempo de ver muita coisa, amanhã também tô indo embora rapidinho. Mas assim, a cidade é muito linda, muitos pés de mangueira. Assim, eu achei bem natural, assim, bem bonita. Não esperava, a gente sempre imagina, a gente que é da região sul, sudeste, a gente fica imaginando, né, ai vou pro Pará, será que lá só tem índio?